Uma aventura viverei e conhecerei, mas a sua criação, Super Lupa me mostrará, que Deus tem o controle, que Deus tem o controle. Super Lupa! Deus e a Ciência! É, 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 irmão, do que que a Doutora Hipotênia só tá brincando? Eu não conheço aquela brincadeira do seu Manitos. Ah, ela está brincando de Estrelinha. É uma brincadeira em que eles tentam girar o corpo bem rápido. Hum, que interessante! Ai, eu quero, eu quero! Oh, Doutor Boris, eu sabia do seu histórico de atleta, agora de ginasta é uma novidade pra mim, hein? Pois é, Doutor, olha, eu poderia até dar uma estrelinha aqui mesmo no laboratório, mas eu posso acabar machucando alguém, né? Não é uma boa ideia. Olha só, esta é a minha medalha de ouro que ganhei nas Olimpíadas. Uau, super e papum, Doutor! Não é maravilhoso? Hum, que honra, o mérito, parabéns, Doutor! Obrigado, Doutor, muito bom! Foi realmente muito difícil... É, 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 doutor Hélio... Sim? É, 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 ele não sabe dar uma estrelinha, mas eu sei. É, 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 eu também sou uma grande, uma grande atleta, sabia, Doutor Hélio? Olha, eu também não sabia dessa novidade, Doutor Hipotenusa. Doutora, não era você que dizia ter medo dessas coisas mais radicais? Eu? Imagina! Ah, vocês querem ver? Vocês querem ver? Então, me dê espaço, que eu vou dar uma estrelinha aqui e agora. Doutora, cuidado, isso é muito perigoso, não é? Mas ela disse que era atleta, né? Você, tá? Fala, Doutora. Vamos lá, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, eu machuquei minha mão. Ai, agora, e agora, o que a gente faz? O que significa isso, Boris? Ah, olha, eu... Trust me, confie em mim, eu ouvi falar por aí que é isso que temos que fazer quando alguém machuca as mãos. Colocar de molho. Ouviu falar por aí? Isso, tá meio esquisito, hein? Vamos lá. Pronto, agora é só deixar de molho. Por quanto tempo? Ah, rapidinho. Um, dois ou três meses. Um, três meses? Meses? Mas, doutor, doutor Boris, isso é um absurdo, doutor Boris. Você não faz ideia do que tá fazendo. Não pode se basear no procedimento de cuidado do machucado, da gravidade do que aconteceu com a doutora hipoterusa em ouvir falar por aí ou deixar de molho. Que história é essa? E quem disse pra você que precisa de molho de tomate pra deixar alguma coisa de molho, hein? É, sem contar que a dor só aumentou. Espera, amigos. Perdão, eu preciso admitir que eu esqueci da coisa mais importante pra deixar algo de molho. É só um instante. É o mais importante. Agora, assim vocês vão ver. Queijo ralado. Não, não, não. Basta, doutor Boris, basta. A doutora hipotenusa não precisa de molho de tomate nem de queijo ralado. Ela precisa de... De... Uma pitadinha de sal. Exatamente. Não, o quê? É, uma pitadinha de sal e uma pitada de manjericão. É verdade, eu vou comprar, já volto. Não, 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 doutor, para, 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 doutor, para. Ela é nossa amiga. Ela precisa de cuidados médicos. Ela não é uma pizza. E é por isso que eu irei fazer o exame de raio-x da mão dela. O exame de raio-x? Doutor, por favor, explique-nos o que é e como funciona exatamente esse exame. O raio-x ou radiografia é um procedimento usado pelo médico pra ver e analisar órgãos internos e os ossos colocando, assim, numa pequena parte escolhida, uma pequena quantidade de radiação. Radiação? Socorro, socorro, doutor Bóris. O doutor Hélio quer me explodir. Ele quer me jogar uma bomba radioativa. Doutor Hélio, doutor Hélio, eu não vou permitir que você faça isso com a minha amiga, viu? Não vou permitir. Se bem que, se os filmes de heróis estiverem corretos, então, com uma quantidade de radiação, talvez a doutora hipotenusa possa se tornar uma super-doutora hipotenusa radioativa. Ah, para com isso, doutor. Doutora hipotenusa, eu não vou te fazer mal, jamais faria isso. E também não vou te transformar numa super-heroína. Olha, gente, calma, calma. A radiação só faz mal se a dose for muito grande, como no caso das bombas nucleares. Olha, a quantidade de radiação usada no exame será tão pequena que equivale, assim, à quantidade de radiação presente num total de umas 10 bananas. Ah, doutora, então é simples. É só fazer a doutora hipotenusa comer 10 bananas. Exatamente. Não, não. Ah, pelo jeito vocês estão realmente achando que eu sou uma pizza. Uma pizza de banana. Calma, gente, essa foi um jeito de falar. O que eu quero dizer é que a radiação, o feixe de radiação que o laboratório vai descarregar na sua mão, doutora, vai me permitir ver através da pele qual o problema no osso da sua mão. Eu garanto. Ok. Doutor Boris, eu vou fazer o exame. Doutor Hélio, eu confio em você. Ah, sim, sim, doutor. Então vai fazer o seguinte, olha, estenda a sua mão com cuidado assim, tá? É isso, com cuidado. E prenda a respiração. O doutor Boris e eu vamos aguardar lá fora do laboratório para que a radiação só pegue em você, tá bom? Então vamos lá, hein? Atenção, doutor. Venha comigo, venha comigo. Vamos contigo, doutora. Atenção, doutora. Prenda a respiração em 3, 2, 1, supiripapum! Ah, já foi? Que maravilha. Tá vendo? Nem doeu, doutora. Ah, minha paciente, só aguarde um pouquinho que o seu exame ficará pronto logo, logo. Ah! Eu quero saber, que bagunça que você vai inventar aqui com detergente, cola... Doutora, eu vou fazer um slime radioativo. Slime radioativo? Ai, doutor Hélio... Calma, doutora, calma, calma. É muito simples e a criançada vai poder fazer em casa, olha. E pra isso, você vai precisar desses ingredientes aqui, ó. E é bem simples, olha. Cola transparente, anota aí, hein? É. Detergente, água boricada, bicarbonato, canetinha... Ah, se a tesoura tá aqui, na verdade... Tá sobrando, mas a gente vai usar, porque a gente vai usar na canetinha. E temos um pouquinho de álcool, então, onde tem álcool, precisa do quê, doutora? De um adulto responsável a ajudar tanto também a tesoura, não é, doutor Hélio? Exatamente, tem que sempre lembrar. Exatamente. E vamos lá para a nossa experiência maravilhosa, doutora. Não, 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 espera aí, vai ser um slime radioativo? É, a gente não tem aqui uma luz negra, doutora, pra mostrar ele sim, sabe? Com aquela radiação toda. Mas você pode fazer na sua casa aí. E aí, depois você coloca lá no Instagram, arroba NT Kids, e mostra pra gente como foi que você fez. Então tá, quero ver. Vamos lá, olha só, você vai pegar o detergente e vai colocar no... Ah, esqueci de falar, a doutora precisa do prato. Ah, do prato ou um resíduo. Você vai colocar aí em cima da mesa, vai sujar tudo. Ah, isso é muito... Papai e a mamãe vão brigar, doutora. É, isso é muito importante, né, doutora? Então assim, a gente vai colocar um pouquinho de detergente no prato. Olha só, eu vou colocar uma quantidade bem boa aqui, ó. É, olha, esse aqui é o detergente. Agora você vai colocar a mesma quantidade de cola em cima, perto do detergente, aqui, ó. A mesma quantidade, tá? Olha, olha. Mas aí não vai ficar pouquinho? Não, acho que vai não, doutora. Você quer que faça mais? Ah, eu acho que dá um pouquinho mais. Já vi que você gosta de brincar de slime, né, doutora? Eu gosto. Ah, doutora... Na verdade, doutora, eu estou muito empolgada. Doutora, chega de... Sabe por quê? Porque é a primeira vez que eu vou fazer um slime, será que vai dar certo? Não, sério, doutora? Mas que maravilha. Então, por favor, faça as honras. Tá. Pega a água boricada agora, doutora, e joga ali em cima. Tá, me ajuda, amigo, quando eu tô com uma mão só. Deixa eu abrir aí, você tá com a mão só, né, doutora? Ai, doutora. Eita, eita, eita. Eu acho que é só isso aqui. Eu acho que é só isso aqui, doutora. Ih, doutora. Aê! Faça as honras, doutora. Tá, é muito, pô. Pode colocar na mesma quantidade, né, doutora? Na mesma quantidade de tudo. Ah, pode colocar mais, pode colocar um pouquinho mais. Isso, olha só que coisa mais linda. Agora, doutora, vamos colocar um pouco de bicarbonato. Faça as honras. Ai, que maravilha. Tá bom? Sim, pode colocar mais, pode colocar mais, doutora. Pode, isso, isso. Pode, pode, pode. Ih, não tem que mexer, não? Ah, agora, doutora, a melhor parte. Agora, coloca o seu dedinho assim, comece a mexer. Olha, doutora, já está ficando. Que legal! Olha, se você errar aí na sua casa, não tem problema, viu? Porque ciência é persistência. Olha a bolinha que está formando aqui, doutora, olha só. Eu falei que eu não queria bagunça, né? Mas essa bagunça até que é muito legal. Aqui, eu peguei essa canetinha, doutora, sabe pra quê? Pra quê, doutora? Pra colocar ele aqui, ó, pra dar uma cor. Se você quiser colocar uma corzinha assim. Ah, por isso então da tesoura. O álcool é pra isso, você coloca um pouco do álcool. Eu acho que eu já sei, doutor Hélio. Você tem que deixar essa parte aqui, um pouco no álcool, pra poder dissolver a tinta. É, mas como a gente tem um pouquinho de tempo aqui, doutora, a gente vai fazendo assim, meio que improvisado, assim, ó. Mas, ó, tá vendo? Já tá até saindo. Aí você vai fazer aí na sua casa, vai postar lá no Instagram, arroba NT Kids, e vai dar tudo certo. E aí sai na mão, né, doutora? Olha que coisa mais linda, doutora. E olha, se você colocar uma luz negra aqui, vai ficar radioativo. Aquele, vai parecer que é radioativo. Na verdade, não é radioativo, mas vai parecer, doutora. Aham, e brilha no escuro, brilha no escuro, não. Brilha no escuro. Luz negra, né, na verdade. Ah, doutora, ficou incrível. Maravilhosa. Gente, que legal. Tá um pouco aguado, né, assim, não deu tão, tão certo. Mas pro meu primeiro slime até que tá legal, né? Sim, é por isso que eu falo. Se errar, não tem problema, porque ciência é persistência. Fica aí, que já, já a gente volta, hein? Tchau, amigo. Não sai daí, Super Lupa, volta já. Já estamos de volta com Super Lupa. Pois muito bem, minha paciente. Graças à radiografia, consegui analisar os seus ossos e concluí que você sofreu uma lesão no pulso esquerdo. Chegou a quebrar, doutor? Não, 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 não chegou a quebrar, não. Mas, doutora, você precisará ficar pelo menos uma semana de molho, sabe? Quer dizer, de repouso. E outra coisa, vai precisar também fazer um pouquinho de fisioterapia, mas logo, logo, o seu pulso estará novinha e folha. Muito obrigada, doutor Hélio. Realmente foi graças à radiação que nós conseguimos descobrir o que aconteceu no acidente, né? Olha, doutora, só que a sua carreira de ginasta vai ter que dar uma pausa, não é? Sabe, amigos, eu estava pensando, como o raio-x mostra como nós somos por dentro, Deus enxerga lá no fundo do nosso coração. E eu preciso fazer um raio-x dos meus sentimentos para vocês. Sabe, doutor Hélio, eu menti quando eu disse, assim, que eu era uma ginasta, uma atleta. Bom, vocês sabem que eu sou um tanto quanto desengonçada e medrosa, né? E eu cheguei a me machucar só para roubar a atenção que você estava dando para o doutor Boris. Doutora, doutora, por favor, não precisava disso. Olha, não é só porque eu sou fantástico, estupendo, extremamente habilidoso, um ser assim... Prossiga, doutor, prossiga. Enfim, não é porque eu tenho habilidade nessas coisas todas que isso diminui você, doutora. Quer ter uma habilidosa em tantas outras coisas, né? Olha, pessoal, toda essa história me fez lembrar de um verso bíblico que está em Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos. Ah, sabe, meus amigos, eu preciso falar uma coisa. A doutora hipotenusa está certa. Sabe, Deus realmente faz o raio-x do nosso coração. Olha, doutora, me desculpe se... Se pareceu que eu estava querendo toda a atenção só para mim, sabe? Bom, Deus sabe que às vezes eu exagero um pouco, sabe? Na minha confiança. E confiança, assim como a radiação, em excesso, quando a quantidade é errada, faz mal, pois pode virar soberba. É, a sua confiança demasiada quase virou uma pizza, isso sim. Mas eu sei que você não fez por mal, amigo. É claro que eu te perdoo. Ai, que bom que estamos todos perdoados. E por falar em pizza, quem topa uma pizza pela conta desse doutor aqui, hein? Eu quero pela conta do doutor. Olha o aviãozinho. Ai, Boris, meu óculos, toma mais cuidado. Ai, desculpa, doutor. Eu já estou sem o braço, agora não enxergar direito é demais, né? Ai, foi mal. Sabe o que eu estava pensando aqui, pessoal? Será que o doutor Boris está tão atleta como ele disse que é? Doutor, eu gostaria de ver o senhor dar, assim, algumas estrelinhas para a gente. Ah, doutor, eu não quero constranger a doutora hipotenusa, que não conseguiu dar uma estrelinha mais cedo, não é? Não, fica na paz, amigo. Eu vou superar. Vai lá, vai. Tá lá, doutor. Ai, vai, queremos ver. Claro. É daqui pra lá que eu... Ah, é? Ah, então vai. Não, é o vento... Ah, mas eu sou destro, peraí. Me lembrando dos meus tempos de Olimpíada, não é? Preparados? Uhum. Batei aqui, cuidado, hein? Só mesmo, só mesmo, só mesmo. Estou destreinado. Vai, vai, vai. Agora vocês têm que ver. Eu vou colocar meu óculos no cervejador. Para dar uma estrelinha? Uhum. Ah, excelente, hein? Gostou? A dependente até caiu. Ó, como diria uma amiga minha, a Mari, excelente, nota 2. Ah, é? Vem com a equipe verde, dá uma amiga minha, a Mari. VT, 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 VT. VT, 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 VT. VT, 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 VT. Então vem comigo, vamos relembrar aqui a nossa equipe amarela. Helena. Helena. Lelê. Muito bem, Helena e Lelê. Agora sim, a nossa equipe verde. Ita. Ita? Ita. E? Arthur. Arthur. Deixa eu ver a comemoração da equipe amarela. Amarelo! 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 Agora a comemoração da equipe verde. Verde! 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 Olha só, se você curtiu a prova de ontem, a de segunda-feira, a prova de hoje também é uma prova nova que você nunca viu. Você vai curtir muito. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou falar só depois pra vocês. Vamos logo pras perguntas que nós temos muito a fazer hoje. E hoje, quem sabe, a gente não tem uma virada da equipe verde, não é? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Fala aqui pra mim. Sim. Sim, não. Com ânimo. Nem eu acredito. Sim! Ah, muito bem. Então pode vir a equipe amarela. A equipe verde vai virar o jogo ou não? Fala aqui. Não. Vamos ver, vamos ver então. Prontos para a primeira pergunta? Valendo 10 pontos. O que é uma tipóia? O que é uma tipóia? A, um imobilizador de braço, pro braço ficar parado, uma cobra muito venenosa, essa foi a B, ou a C, uma ferramenta de tipografia? Em 3, 2, 1, já! Ih, calma aí, que eu não tinha falado já, eu não tinha falado já, só no já, hein? Em 3, 2, 1, jacaré! Jacaré, gente, não, jacaré, jacaré não é já. Em 3, 2, 1, já! Agora sim, era pra ser o verde mesmo, hein? Era pra ser o verde. A B. A B, uma cobra muito venenosa. Ah, e uma tipóia, você tá vindo ali, corra! É isso? Sim. Não era, não era. Então sobrou a A ou a C, equipe amarela? É, é tipo verde. A, um imobilizador de braços, uma coisa pra seu braço ficar parado, ou C, uma ferramenta de tipografia? Uma ferramenta de tipografia. Errou também! E aí, ninguém pontuou, era um imobilizador de braços! Assim, ó, gente, ó, tipóia, sabe quando você quebra o braço? Tipóia assim, ó, tipóia. Tem que colocar uma coisinha pra ela ficar assim? Era assim? É jibóia. É jibóia, cobra. É jibóia, exatamente, era uma pegadinha. Eu tô entendendo. É verdade, vamos então parar a pergunta de número 2, venham, venham, esperta, hein? Pegou a pegadinha ali. Atenção, pergunta de número 2. Qual desses exames pode provar que seu braço está quebrado? Alternativa A, exame de raio-x. Alternativa B, exame de sangue. Alternativa C, exame de oftalmologia. Aí, um, dois, três, já! Verde de novo. Letra A. Calma, calma, fala aqui então. Letra A. Letra A, exame de raio-x. Será que é 10 pontos? A resposta está será? Será que tá certa? Certa! Vai, pronto! Calma aí, gente. Não, não tem, não, né? 60, 70. Ah, meu coração. Vamos lá, mais uma pergunta, mais uma pergunta. Rápido, pode ser agora o empate. Vem, gente, vamos lá. Pergunta de número 3. Ih, essa é difícil. Mas vamos lá. Quem foi Marie Currier? Olha porque pronúncia, né? Marie Currier, quem foi? Já dá pra falar que é francês. Dá pra falar que é francês, uma salva de balança. Dá pra falar que é francês. É verdade. Então, olha lá, quem foi Marie Currier? A, uma cientista, B, uma atleta ou C, uma locutora de rádio? Em 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Aurelha. Aurelha. Tem que falar já, tem que falar já. Em 3, 2, 1, já. Verde. Fausto. Calma, calma. Fausto, desfaustos. Tem que lembrar, hein, gente. Foi A, uma cientista, B, uma atleta ou C, uma locutora de rádio? A. A, uma cientista. Volta pra lá, vamos ver. Volta pra lá, vamos ver. Se aqui mudar pra 70, é porque eles acertaram. Se não, lá vai mudar. Quem será que muda? Vamos lá, produção. Resposta estava certa. Estava certa. Verde. 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 Mas calma, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter uma prova que vai valer 40 pontos agora. Vamos lá. A produção preparou essa brincadeira super legal. E ela funciona da seguinte forma. Cada criança tem 30 segundos pra acertar as bolas de basquete nas cestas. Quem acertar mais pontos, vence a prova. É, os pontos vão se somando, hein. Isso. Atenção, então vamos começar com a equipe amarela, pode ser? Pode ser. Vem, Helena. Vamos lá, equipe amarela. Se posicionar. Tem que ficar aqui nesta fitinha. Se está preparada, tempo na tela. Atenção, quero ver a torcida da equipe amarela. Eu vou ficar aqui te ajudando. Vamos lá, atenção, hein. Em 3, 2, 1, valendo! Ainda nada. Ainda não pontuou. Vai, torce por cima. Tem um ponto ainda. Calma que tem tempo. Vamos lá. 50 pontos. 100 pontos. Já fez 2 de 50. 50 pontos. 200 pontos. Ela entendeu. 350, que é isso, gente? 300 pontos. Ela disparou. Ela está indo só na de 50. Ela está indo só na de 50. É uma boa estratégia. Olha o gênio. Paramos enquanto 300. Olha, mais 50 pontos. 300, acabou. 300 pontos, diretora. 300 pontos. Muito bem. Isso vai mudar. Incrível. Vamos agora, não. Esse é o ponto da prova. Quem fizer mais pontos, leva 40 pontos. Mandou bem. Vamos lá. Atenção. Vamos agora, equipe verde. Quem fizer mais pontos, leva os 40 pontos da prova. Vamos lá. Em 3, 2, 1, valendo! Olha a colinha, não pode passar. Aí, 50 pontos. Opa, 10 pontos. Mais 50, 110 por enquanto, hein? 110 pontos por enquanto. Opa, vamos lá. Vamos lá. Ainda não. Vamos lá, 110. Opa, mais 50, 160 pontos. Atenção. Vamos lá, isso, torcida. Vamos lá. Opa, 160 pontos ainda. Vamos lá. Olha o tempo que está correndo. Opa, mais 50 pontos. Então, 110 pontos. Acabou! Acabou, acabou. Então, foram 210 pontos. Bastante coisa. Contra 300 pontos. 40 pontos, então. Opa, de Lorela. Muito bem. Muito bem. Pessoal, antes da gente ir embora, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez aqui a nossa querida e incrível CPB, que está aqui com a gente. Uma salva de bolsa para a CPB, pessoal. Muito bem. Muito obrigado, CPB. Vocês todos vão ganhar um kit incrível no final da semana. Então, não perca essa reta final de semana que vai ser incrível. Até amanhã com mais Super Game. Tchau! Tchau! Care a conemoração! Tchau! Care a conemoração! É, care a conemoração de vocês. E aí, irmã, não conseguiu fazer a estrelinha? Ai, consegui? Eu não consegui, né? Mas tô vendo a estrelinha. E como é que estás, amiguinho? Ai, vai melhorar, amigo. Obrigada por perguntar quem mandou eu tentar fazer a estrelinha, não é mesmo? Pelo jeito é coisa de um manito, né? Ah, fica tranquilo, irmãito. O importante é que logo, logo você vai melhorar, tá bom? E como disse o ditado, é melhor uma asa quebrada do que duas voando. Ué, Pepe, olha, pensando bem, eu prefiro ficar com as duas asas voando, viu? Prefere? Acho que prefiro. Bem, acho que o seu ditado também está com a asa quebrada, amigo. Ah, mas espera aí, é...